Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, nós temos como missão da igreja, ser como Jesus e servir como? Jesus. Essa é a nossa missão, queridos, como igreja, ser e servir. O ser, queridos, ele sempre vem antes. Repetem comigo, o ser sempre vem antes. O ser, queridos, sempre vem antes. A proximidade com Jesus, ela vai transformando o nosso ser. Sim ou não? Quando nós nos aproximamos de Jesus, como a Sandy falou, através do nosso devocional, do nosso tempo com Deus, da palavra, da leitura, de ruminar a palavra, o nosso ser, ele vai sendo transformado. Por isso, queridos, que o ser, ele sempre vem antes e isso é um fluxo contrário a nossa cultura. Quando nós olhamos ao nosso redor, queridos, em nossa sociedade, nós somos o que fazemos, sim ou não? Você é médico, pedreiro, engenheiro, engenheiro, porque você faz? Sim ou não? Se você comer certinho, você ganha sobremesa. É a sociedade do mérito. Então, nós somos o que nós fazemos. Você quer me entender? Sim ou não? A sociedade em que nós vivemos, queridos, ela é o contrário. Mas no reino de Deus, queridos, primeiro nós somos, depois nós fazemos. Por isso que é ser como ele, e depois servir como ele. E o ser como ele, queridos, é o nosso grande desafio. É o ser como Jesus. Esse é o alvo da nossa fé. Pastor, isso é possível? 100% nessa terra, não. Nós não vamos conseguir, queridos, mas isso continua sendo o nosso alvo. Por quê? Porque Cristo é o nosso modelo. Posso ouvir um homem? Assim como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu imito a Cristo, Jesus. Então, nós imitamos a Cristo. Por isso que quando nós nos aproximamos dele, as suas características vão tocando as nossas vidas. E nós vamos sendo transformados, de fé em fé e de glória em glória, a imagem do Filho de Deus. E nós estamos em um processo de transformação, onde somos transformados dia a dia, quando permitimos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, por mais que o nosso homem exterior, ele se corrompa, ele comece a se deteriorar com o tempo. O nosso homem interior se fortalece a cada dia. Se estamos no processo de caminhar com Cristo, nós estamos melhorando dia a dia. Nada de ser um velho azedo. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Aleluia! Vamos ser tudo velhinho bonzinho. Fala um amém aí. Um dos traços de Jesus, queridos, é a graça. Olha o que João, capítulo 1, versículo 15 ao 18 nos fala. Olha que interessante esse texto. João, dá testemunho a respeito dele e exclama. Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto ao Pai, a quem o revelou. Eu e você, queridos, temos recebido graça sobre graça da parte de Deus. Posso ouvir um amém? Nós não temos recebido graça sobre graça. Essa graça é a maneira que Deus se relaciona com a humanidade. Deus tem se relacionado com a humanidade através dessa graça. Em especial comigo e com você. A graça é esse favor imerecido. Por quê? Porque eu e você não merecíamos. E nós temos recebido graça sobre graça. Sim ou não? Olha o que o verso 17 nos fala. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Queridos, aqui alguns entendem que a graça veio por Jesus em um tempo. E não é assim. Sabe por quê? Deus sempre se relacionou com o homem através da graça. Deus sempre se relacionou com as pessoas através da graça de Deus. Deus sempre se relacionou com a humanidade através da graça. Olha o que João capítulo 1, versículo 15 nos fala. João dá testemunho a respeito dele e exclama. Este é aquele que, de quem eu dizia. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Pois já existia antes de mim. Olha que interessante queridos, precisamos lembrar sempre que Jesus é Deus. Posso ouvir um amém? E se Jesus é Deus queridos, Jesus é eterno. Ele não tem começo de dias, ele não tem fim de dias. Olha o que Apocalipse capítulo 13, verso 8 nos fala. Todos os habitantes da terra, adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro queridos, foi imolado nos conselhos eternos de Deus. Antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido sacrificado. A graça de Deus já tinha sido manifestada. Jesus é um sacrifício eterno. Desde a profecia de Gênesis capítulo 3. Onde a semente da mulher feriria Satanás em sua cabeça. A serpente em sua cabeça. E ela lhe feriria o calcanhar. Gênesis capítulo 3 é um proto-evangelho. É um resumo do evangelho. Mas o Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado. Desde a fundação do mundo. Onde a graça de Deus já se manifestava. E era esse o relacionamento de Deus para com o homem. Olha o que 1 Pedro capítulo 1 versículo 19 ao 20 nos fala. Preste atenção. Mas pelo precioso sangue de Cristo. Como um de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Ele foi manifesto nesse tempo. Mas ele foi conhecido lá nos conselhos eternos. Deus sempre se manifestou com o ser humano através da graça. Sempre. Fala um amém aí. Consegue entender? Antes de você nascer. Antes do mundo ser criado. O Cordeiro de Deus já tinha sido imolado. Em favor da minha e da sua vida. Sabe o que que é isso? Graça. Graça. Quer ver? Olha o exemplo. Olha esse exemplo que diz. Olha o exemplo de Adão. Gênesis capítulo 1. Do 9 ao 12. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. Onde você está? Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore? Algo eu ordenei que não comesse. Então o homem disse. A mulher que me destes. Para estar comigo. Ela me deu da árvore e eu comi. Preste atenção aqui. O homem come. A mulher come. Do fruto do conhecimento do bem e do mal. A mulher pega do fruto. Dá para o seu marido. O seu marido come. Coríntios. O apóstolo Paulo vai falar que a mulher. Ela foi enganada. Mas o homem não. O homem comeu de forma consciente. Ele não havia sido enganado. E ele come. Há a queda do homem. Quando Deus vem no jardim. O que que Deus pergunta para o homem? Adão, aonde você está? Ele não pergunta o que você fez. Ele olha e fala. Adão, aonde você está? Por acaso, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Queridos, na presciência de Deus. Deus sabia ou não sabia o que o homem tinha feito? Sim ou não? Você consegue entender que é uma conversa redentiva? Cara, o que que você fez? Você fez? Você comeu da fruta que eu pedi para você não comer? Queridos, imagine se acontecesse de Adão se quebrantar, cair de joelhos e falar. Errei, comi. O que que aconteceria? Só que o medo e a culpa vieram e o que que ele falou? Não fui eu não. Foi a praga dessa mulher que você me deu que me fez comer. Sim ou não? Ele terceiriza a culpa, joga a culpa para a mulher e para Deus. A mulher que tu me destes. Olha o segundo exemplo. O exemplo de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 9 a 11. Preste atenção aqui. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? O Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das suas mãos o sangue do seu irmão. Queridos, o homem cai, Gênesis capítulo 3. Deus tira ele do Éden, por quê? Para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Não foi um castigo sair. Foi uma proteção de Deus. Deus tira, coloca dois que ele fez. Deus ensina e continua falando com o homem. Deus continua se relacionando de forma limitada, mas se relacionando com Adão e Eva. Sim ou não? Porque Deus continua falando com eles. Quando nasce Caim e Abel, queridos, passam-se os anos. Os dois estão trabalhando, eles fazem um culto. Sabe qual foi o motivo do primeiro assassinato? Não foi por causa de dinheiro. Foi por causa de um culto. E os irmãos continuam se matando por causa de um culto. Porque o meu culto é melhor do que o seu culto. O primeiro assassinato, o motivo foi um culto. Um entregou das primícias do seu rebanho e o outro entregou do fruto da terra. Deus se agradou de um e desagradou do outro por causa de um culto. Um irmão matou o outro. Fecha parênteses. Então pare de matar os outros porque o seu culto é melhor. Volta para a palavra. O que que acontece, queridos? Quando Deus continua se relacionando com Caim e Abel, Deus sabia o que Caim tinha feito? Sim ou não? Sabia ou não sabia? O que que Deus pergunta para Abel? Para Caim? Caim, cadê teu irmão? Você consegue perceber que é uma conversa redentiva? Caim, cadê Abel? E se Caim se quebrantasse? Antes de Caim matar Abel, Deus vem ter com Caim. Sim ou não? Então o relacionamento continuou. Mas continuou por causa da graça de Deus. Porque Deus poderia ter fulminado o homem. Poderia ou não poderia? Se você comer do fruto, no dia que você comer, você vai morrer. Sim ou não? Na hora, Deus poderia ter fulminado o homem? Poderia. Mas Ele expulsa Adão do jardim. Quantos anos Adão vive fora do jardim? 930 anos. Lembra lá quando Pedro fala assim, lembre-se que para Deus um dia é como se fosse mil anos. Não se passou um dia. 930 anos. E? Morreu. Ele não completou mil. Consegue me entender? Graça queridos. Deus está se relacionando. São conversas redentivas. Aparentemente, Deus está dando oportunidade para o arrependimento. É um relacionamento através da graça. Como eu e você somos salvos? Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça queridos, nós somos salvos mediante a fé. A fé é como se fosse um tubo que nos conectasse a graça de Deus. Nós cremos e somos salvos. E isso nos justifica. Por quê? Porque cremos. E isso já se manifestava antes de Cristo. Olha que interessante. Gênesis, capítulo 15, verso 6. Abraão, como pai da fé. Abraão creu no Senhor. E isso foi atribuído para justiça. Abraão creu e foi justificado. Abraão creu e exerceu fé na promessa. E isso lhe fez justo. Hoje eu e você, pela graça de Deus, quando cremos em Cristo Jesus, nos relacionamos com Deus. Nos relacionamos por quê? Porque nós cremos. Consegue me entender? Tudo gira em torno de uma graça que nos alcançou. Que toca as nossas vidas e Deus continua se relacionando com o ser humano através da graça dEle. Atos, capítulo 17, verso 28. Pois nele vivemos, preste atenção. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram. Porque dele também somos geração. Preste atenção, olha o que que... Olha o que a palavra de Deus está nos falando. Pois nele, em Deus, nós vivemos, nós nos movemos e existimos. Sem Ele, queridos, não haveria existência. Consegue me entender? Então, o acordar de manhã, queridos, é favor e graça de Deus e merecida. Se nós nos movemos, nos movimentamos, se nós existimos, queridos, se nós vivemos, é pela graça. Se você tem um dom, um talento, é pela graça. Sim ou não? Essa graça em nós, nos leva a viver por ela. Agora, tocados por esse entendimento, nosso ser é transformado. Olha o que que Lucas, versículo 7, do 47 ao 50 nos fala. Uma parábola de Jesus. Preste atenção aqui. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com Ele à mesa, começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Queridos, quando o entendimento da graça de Deus nos alcança, Ele transforma o nosso ser, dia a dia. Ele destrói os nossos conceitos. Ele desmonta a nossa maneira de ver a vida. E a maneira de ver a vida, ela é transformada pelo entendimento da graça. Por quê? Porque a nossa cosmovisão muda. No contexto aqui, queridos, Jesus foi convidado por um fariseu para se jantar. Lembrando, queridos, que as mesas eram em forma de u e as pessoas ficavam deitadas, apoiadas e deitadas assim. E elas comiam na mesa. Amém? Entra uma mulher por trás, queridos, e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, a enxugar com o seu cabelo. Ela pega um bálsamo, queridos, e ela começa a ungir e limpar os pés de Jesus. Queridos, aquilo ali é um escândalo, queridos. Não deveria acontecer. A mulher não tinha esse poder de fazer aquilo, mas ela fez. Ela entrou nesse jantar. O fariseu que estava sentado à mesa com Jesus, ele olhou para Jesus e falou assim, ó, se esse maluco é profeta, ele deveria saber que essa mulher é uma pecadora. E ela está tocando nele. Queridos, isso seria um escândalo para nós. Sim ou não? Sim ou não? Imagina alguém que você considera profeta, vem uma mulher que você sabe que ela é pecadora. Ela tira o sapato do cara e fica lavando os pés do cara. O que você ia pensar? Tem coisa errada nesse negócio aí. Sim ou não? Ela beija os pés, unge com óleo e isso gera um desconforto. E Jesus, ele conta uma parábola. Ele olha para o fariseu, ele entende o que estava acontecendo e ele começa a contar uma parábola. E ele fala, um certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50 denários. E os dois foram perdoados. E Jesus lançou uma pergunta na mesa. Quem vai amar mais? O que foi perdoado 50, o que foi perdoado 500. Imagine que você tem uma dívida ali no Cicred. Você tem uma dívida ali. 100 reais, tua conta está furada ali. E o teu irmão tem uma dívida de 100 mil reais ali no Cicred. De repente dá um ar no gerente, ele fala assim, vamos perdoar a dívida. Quem se alegraria mais queridos? A resposta é óbvia queridos, quem foi perdoado mais? A grande questão é, quando nós olhamos para nós, quem foi perdoado mais? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah pastor, mas eu não fiz o que aquele fez. A Bíblia fala, se você quebra um tio da lei, é como se você quebrasse toda a lei. Você já mentiu alguma vez? Fala a verdade aí. Você já mentiu? Se você mentiu uma vez, é como se você quebrasse todas as leis. Aleluia! O que faz a diferença, é a consciência de quanto eu era pecador. Quanto mais consciência eu tenho disso, mais eu entendo a graça e o favor de Deus. Quanto mais eu entendo a separação que havia, mais eu sou grato. Quanto mais eu entendo que eu estava longe, mais eu sou grato. Menos eu acho que eu sou melhor do que o outro. Aleluia! Quando eu entendo isso queridos, eu entendo que é a graça. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos, cantamos sobre a graça, mas nós não entendemos. Que ela é eterna, que ela se manifesta na pessoa de Cristo, que ela nos alcançou, abriu os nossos olhos, nos revelou quem nós éramos e agora ela nos revela que nós somos amados por Deus. Quanto mais eu entendo isso queridos, mais eu me apaixono por esse Deus. E quanto mais eu me apaixono por esse Deus, mais ele me leva a amar pessoas. Por isso que sempre vai o ser, depois o servir. O entendimento da graça muda o meu ser, que me leva a servir e eu começo a amar pessoas. Eu começo a amar, amar quem? Primeiro o autor da salvação, ao Cristo meu Senhor. E esse é o resumo da lei dos profetas, sim ou não? Olha o que Mateus capítulo 22, do 36 ao 40 nos fala. Olha que interessante queridos. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Como que eu vou cumprir esse mandamento? Entendendo sobre a graça de Deus. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. De tudo isso queridos, é o resumo da lei e dos profetas. Queridos, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Quando Deus tira o homem do Egito, o povo de Israel do Egito, o que Deus fala para eles? Subam a montanha, sim ou não? O que eles falam? Nós não vamos subir não. Aquele show pirotécnico, aqueles luzes, relâmpago, trovão, fumaça. Se um bode tocasse, qualquer animal tocasse, ele ia morrer. Aquela loucura lá, o que o povo faz? Ô Moisés, o negócio é o seguinte, sobe você lá. E olha a loucura, depois você presta atenção no texto. Olha a loucura que eles falam. Ele fala assim ó, Moisés, sobe você lá, ouve esse Deus. E tudo que esse Deus mandar, nós faremos. 613 leis. A ideia era, subam, para que a gente se relaciona. Não vão subir não. Não vão então, ler. Leis cerimoniais. Leis sociais e leis morais. 10 mandamentos de leis morais. Uma cacetada de leis cerimoniais. E mais uma cacetada de leis sociais. O que que Deus estava buscando? Um relacionamento. E a lei mostrou que através dela, nós não seríamos transformados. O resumo da lei dos profetas é, ame a Deus e ame o seu? Próximo. A intenção da lei dos profetas, era levar o povo a amar a Deus e amar o seu? Próximo. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele fala assim ó, farei de vocês uma nação de reis e sacerdotes. Uma nação de um reino sacerdotal. E vocês serão um modelo para as demais nações. A ideia era bem simples, eu vou fazer vocês de modelo e as nações vão copiar vocês. Só que Israel cria uma religião, a religião judaica. Se separa, que se exploda o mundo, nós somos povo escolhido. E depois eles chegam um tempo e eles falam o quê? Nós queremos um rei, que nem as demais nações. Hoje nós somos reis e sacerdotes, sim ou não? E era para a gente se tornar um modelo social, sim ou não? E nós se fechamos dentro de quatro paredes, que se exploda lá fora. Se trancamos dentro de uma colônia. Aleluia. Que ser modelo o quê? Vamos se trancar dentro da colônia em Maranata, Senhor Jesus. Volta logo e queima aqueles filhos do inferno. Sendo que era para nós sermos uma sociedade de reis e sacerdotes. Nós somos um modelo social incompleto, mas um modelo social, sim ou não? Que deveria ser imitado pelas nações. Por isso que nós deveríamos discipular as nações e não se trancar. Consegue me entender? Isso não foi possível pela lei. Agora Jesus veio, envia o seu Espírito para que eu e você possamos viver essa graça. Entendendo o quanto somos amados. Você é amado por Deus, sim ou não? Você crê mesmo que você é amado? De todo o seu coração? Você crê que Deus te ama? A ponto de você falar assim, ó, eu sou amado por Deus. Deus é bom para mim. Com esse entendimento, nosso ser é transformado. Sim ou não? Quando entendemos, queridos, que somos pecadores. E não só pecadores, que nós fomos muito pecadores. As cortinas caem dos nossos olhos, nós entendemos isso. Que nós não tínhamos direito ao perdão, porque o salário do pecado é a morte. E o sangue de Cristo pagou esse preço. Hoje em Cristo, somos perdoados. E não só perdoados, fomos transformados em filhos. Quando eu entendo isso realmente, queridos. Isso me faz amar a Deus de todo o meu coração. Com toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. E eu não busco mais os meus direitos. Eu vivo para Ele. Sim ou não? Você crê que você é profundamente amado? Crê mesmo? Que toda a culpa foi tirada de você? Que o seu passado foi apagado, jogado no mar do esquecimento? Que hoje você é uma nova criatura? Que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Que existe uma herança guardada nos santos para você. Que se atrometa a tocar agora, queridos. Você pode ir em paz. O medo não toma conta mais do seu coração. Que você anseie a volta de Cristo. Não uma volta de juízo, mas uma volta de graça e misericórdia. Você crê nisso? Que o grande e terrível dia do Senhor para você vai ser grande. Porque você não está se perdendo. Que não há mais condenação contra a sua vida. Que o sangue de Cristo te cobre. Você crê nisso? Sim ou não? Então essa graça te transforma. O meu ser é tocado. Minha visão de mundo muda. Meus valores são transformados. E eu passo a ver o mundo com a lente da graça. Eu passo a amar o meu próximo. Olha o que que 1 João capítulo 4 versículo 7 ao 8 nos fala. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Quer saber se uma pessoa conhece a Deus? Olha a maneira que ela trata as pessoas. Olha a maneira se ela trata a pessoa através de juízo ou de graça e misericórdia. A maioria dos crentes, queridos, tem desejo de justiça. Mas não é nem justiça de juízo. Errou, tomar que morra. Eu perdoo, mas não esqueço. Já ouviu isso? Eu ouvi aqui. Como que Deus te perdoou, queridos? Ele perdoou e? Ele perdoou e? Somos nascidos de Deus. Porque a graça nos alcançou. Fomos muito perdoados. Por isso, muito amamos. Agora passamos a manifestar esse amor. Por quê? Porque conhecemos a Deus. Fomos transformados em nosso ser. Agora praticamos o amor. O amor que Deus tem nos amado. Temos um olhar de graça em nossos relacionamentos. Cris, nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de graça. De graça. Sabe por que que nós somos feridos? Você quer saber por que que nós somos feridos? Sabe por que que você se chateia com as pessoas? Quer saber? Sim ou não? Quer saber por que você se chateia? Porque ainda as pessoas devem para você. Se você está chateado com alguém. Porque essa pessoa está devendo algo para você. Que talvez você criou uma expectativa que ela deveria fazer algo por você e ela não fez. Ou porque ela te passou para trás mesmo e ela está te devendo e você está segurando ela. Lembra da outra parábola? Jesus conta uma parábola. Ah, um rei perdoa o seu servo. Esse servo sai da presença do rei e tem um co-servo que deve para ele. O que que ele faz? Lembra do Homer com o Bart Simpson? Pega pelo pescoço e fala o quê? Me pague o que você deve. A maioria dos crentes está com o irmão pelo pescoço assim, falando assim, me pague o que você deve. Sendo que o rei dos reis te perdoou muito mais do que aquele irmão te deve. Sabe por que que nos chateamos? Porque nós esperamos algo das pessoas. E o amor não espera nada em troca. Queridos, não esperar nada em troca, queridos, é saúde mental. Aleluia! Você quer ter saúde mental? Ame as pessoas sem esperar nada em troca. Pastor, mas eu fiz, eu fiz e não me reconheceram, queridos. A simples busca pelo reconhecimento, já deflagrou o seu coração que você não estava fazendo por amor. Você estava esperando um tapinha nas costas. E nós contaminamos os nossos relacionamentos com expectativas irreais. Nenhuma pessoa vai suprir o que você precisa. E deixa eu falar uma coisa para você, ninguém te deve nada. Um dia você vai ter que parar na frente do teu espelho e você vai ter que falar para você mesmo, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Enquanto você estiver agarrado no pescoço de alguém falando, me pague o que você deve. Você vai continuar doente emocionalmente. E outra, você não vai alcançar o perdão dos seus pecados. Porque se nós não perdoamos, nós não seremos. Parece heresia, mas não é. Por que que nos ferimos, queridos? Por que nós esperamos? Por que que nós não olhamos para as pessoas assim como Cristo nos olha? Porque nós estamos em busca dos nossos direitos. Vamos entrar em uma utopia? Vamos entrar em uma utopia? Imagine comigo. Um ambiente onde as pessoas simplesmente se amam. Com o amor de Cristo, sem esperar nada em troca. E nós não ficamos jogando um com o outro, nem fazendo politicagem dentro da igreja. Teríamos mais saúde nos nossos relacionamentos, sim ou não? Por isso que as leis de Deus são proteção para nós. Quando Deus fala assim ó, ame sem esperar nada em troca. Perdoe. O que que Ele está falando? Eu estou querendo proteger você. Eu estou querendo te dar uma vida e uma vida em abundância. Mas você não quer. Você quer lutar pelos seus direitos. Quando eu entendo que a graça me alcançou, a minha lente de vida precisa mudar. E eu preciso olhar para as pessoas com um olhar de graça. Sempre que eu achar que alguém me deve algo, eu tenho que olhar para mim mesmo e falar o que? Ninguém me deve nada. Absolutamente nada. Mas eu fiz pela minha família, eu fiz por fulano de tal. Ninguém me deve nada. Deixa eu te falar uma coisa, pode te escandalizar queridos. Mas é verdade. Quando Deus olha para você em Cristo Jesus, sabe o que Ele fala para você? Você não me deve nada. Quando Deus olha para você em Cristo, revestido de Cristo, envolvido de Cristo. Ele olha para você assim, Ele fala assim, você não me deve nada. Só que você tem um senso de culpa e você fica, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Eu preciso melhorar aquilo. A salvação não é por obras. Ela é mediante a fé em Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez. Quando eu entendo isso, eu estou revestido de Cristo. Eu entro na presença de Deus e se você entrar na presença de Deus com pecados que você já acertou com Deus. Falando, olha, mas olha o que eu fiz, o que Deus vai falar? Eu não lembro. Do que você está falando? Eu já te? Você não me deve? Nada. Você não me deve? Nada. Então você entra na presença de Deus e Deus fala assim, você não me deve nada. Você não me deve nada. Como eu posso entrar na presença de Deus, que sabe todas as coisas, tem todo o domínio. Ele poderia simplesmente me fulminar por aquilo que eu fiz. E Ele fala assim, eu te perdoo. Eu entro na presença desse Rei e eu saio, pego o outro pelo pescoço e falo assim, você me deve. Me pague. Queridos, ninguém te deve nada. Ah, mas a igreja me deve. Ninguém te deve nada. Ou deve? Pastor, mas me passou para trás. Ninguém te deve nada. Quem já ficou magoado com alguém aqui por um tempo assim? Magoado mesmo assim. Quero matar. Já ficou mesmo? Esse período foi bom ou ruim para você? Ruim? Ruim mesmo? Ele te promete vida e vida em? Aquilo que você viveu magoado, era vida em abundância? Não. Você prefere viver vida em abundância ou viver magoado? Vida em? Essa vida em abundância é? Ninguém me deve? Nada. Por quê? Porque a graça me alcançou. E agora eu manifesto graça. Eu busco ser como Jesus? E eu sirvo como? Jesus. Se eu sirvo como Ele, eu amo como Ele, e eu não espero nada em? Troca. Pastor, mas investi naquela vida. Pastor, investi, 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 investi. E não deu nada. Ela não te deve? Nada. Simplesmente nada. Nada. Mas eu fiz. Não deve nada. Ou deve? Não. Se nós entrarmos nesse pensamento, queridos, nós viveríamos muito melhor. Você já passou por alguém, queridos, que você está passando no corredor, você vê a pessoa e você fala, não vou por lá, vou por aqui. Diga o que não aconteceu com você. Isso é vida boa? Isso é vida em abundância? Você está andando na rua, você olha e a pessoa vai atravessar. Praga. Filho do diabo. Não é vida em abundância. É uma vida onde as pessoas te devem. E ninguém nos deve. Se eu compreendo graça, o que eu estou vivendo hoje, é lucro. Cris, você tinha uma dívida eterna com Deus, impagável. Impagável. Todo o teu esforço, todo o teu suor, toda a tua luta, toda a tua moralidade, tudo aquilo que você possa ter feito, tudo. Todo o teu serviço. Não pagaria essa dívida. Não pagaria. Não pagaria. E Ele te... Perdoa. Imagine você trabalhar uma vida inteira pra pagar o banco. E juros sobre juros e nunca você alcança. Que vida miserável. Era a vida que você viveria se Cristo não tivesse te alcançado. Trabalhando igual um cavalo. Pra tentar alcançar algo que você nunca ia alcançar. E o final da sua vida era o quinto dos infernos. A graça de Deus te alcançou. A sua vida foi recetada. Começou tudo de novo. Sem dívida. Cris, é bom não ter dívida, né? Fala a verdade. Você já teve dívida? Sim ou não? Já deveu pro banco? É ruim, não é? Quando você está com o nome limpo assim, você pesquisa teu CPF. Não é coisa boa? Você dorme tranquilo assim. Você fala, nossa, vida boa, coisa boa, né? Você rima, não é verdade? Querido, você olhar pra Deus e falar assim. Ah, eu não devo nada. Coisa boa. E daí você olhar pros teus irmãos e falar, ninguém me deve? Nada. Eu saio daqui tranquilo. Coisa boa. Só que muitas vezes a gente prefere, me pague. Consegue me entender? A partir do momento que ninguém me deve mais nada, queridos. Encontramos saúde e encontramos vida. Por isso, queridos, ser como Ele é, perdoar como Ele nos perdoou. É olhar pras pessoas com graça como Ele nos olhou. É amar como Ele nos amou. É olhar as pessoas através do sangue de Jesus. Eu queria ter feito, mas eu não consegui, queridos. Eu queria ter comprado papel, sabe aquele papel que usam na escola, vermelhinho assim, que você vê do outro lado assim? Celofane. Eu queria ter comprado papel celofane e dado um pra cada um aqui. Só que não deu tempo, queridos. Mas imagine você pegar o papel celofane e pôr no teu olho agora. Você vai olhar pras pessoas como? Elas vão estar vermelhinhas, sim ou não? É como se elas estivessem cobertas pelo sangue do? Cordeiro. Quando você olha pras pessoas, você deveria olhar elas, cobertas pelo sangue do Cordeiro. Pastor, mas aquele ali tem o jeito que eu não... Ah! Queridos, vou te dar uma boa notícia. Você vai ser o jeito que alguém vai falar... Ah! Não aguento. Entojado, olha o jeito de andar. Todos nós. Só que o sangue do Cordeiro nos cobre. Ser como ele. E servir como? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos orar. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.